O que é o livro? O livro, a história do 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 livro. Foi ótimo. É, eu também gostei. Vou me dizendo. Quanto é a conta? Você não deve perguntar. Pense no dinheiro que eu economizaria se fossem os casados. Eu faria o jantar. É, eu ficaria rico e faminto. Obrigado. Muito bem, amigo. Pode falar. Seja honesto. Eu digo o mesmo. Eu tento ser honesta com você. Por que a senhora veio exatamente nesta hora? Eu acho que deixei claro vim até aqui para fazer um comício regional. Sinceramente, eu não entendo por que você está tão nervoso. Não faça isso. Não sabe que isso pode arruinar as minhas chances. Boa noite, sargento. Boa noite, tenente. Eu que vejo que você passou uma bela noite. Exatamente, tenente. Os rapazes de hoje não têm boa educação, tenente. Eu sou a mãe de John. Desculpe, Rice. É um prazer conhecê-la, senhora Dello, hein? É melhor eu fazer companhia a ela, senão puxa minhas orelhas. Boa noite, senhora Dello, hein? Está vendo? Desculpe, Jeanne, é que aquela é a mãe do sargento e a... Está bom, minha dança. Chamando a atenção dele, assim já é demais. Já. A senhora sabe o que fez, vindo aqui agora. Digamos que o tenente descubra o que a senhora é. A Metro Goldingmire apresenta o tenente. Estrelado por Carol Lockwood. E Robert Goldingmire. E Robert Goldingmire. Estrelado por Niva Patterson. E Walter Cunning. Banho inimiga. Uma dublagem em Rio e o sol. Adeus. Pronto. Anjos.